Presidente, vou pedir licença para fazer a leitura de duas indicações aqui da mesa. As duas indicações são endereçadas ao senhor Hélio Queiroz Dari, secretário de Estado de Educação, com cópia ao excelentíssimo senhor Rudi Patsoudi, prefeito municipal de Coronel Sapcaia. A primeira solicitando estudos no sentido de instalar internet via rádio na escola da aldeia Curusuambá 2, em Coronel Sapcaia, e a segunda solicitando a disponibilização de uma geladeira para a escola da aldeia Curusuambá 2, no município de Coronel Sapcaia. Diante do forte calor que tem assolado o nosso Estado nos últimos dias, os membros da comunidade escolar da escola da aldeia Curusuambá 2 estão encontrando dificuldade para conservar a merenda escolar, especialmente carnes e outros produtos perecíveis, motivo pelo qual solicitamos a disponibilização de um refrigerador para atendê-los. Era o que tinha, senhor presidente? Obrigado. Obrigado. Obrigado.